MÚSICA Posso morrer pelo meu time Se ele perder é que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza verde Olhando para a bola eu vejo o sol exalando Agora é uma partida de futebol E o meu, meu campeão é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centro avante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Olha o bola na rede Obrigado por esse convite, esse novo canal Eu acredito que tudo que agrega Tudo que pode ajudar os meninos Os atletas, o esporte em geral É sempre bem vindo E que eu queria deixar um recado pra vocês Principalmente os garotos aí Que estão querendo entrar em clube Pessoal, tem que ter disciplina Disciplina em tudo que você for fazer Disciplina na sua casa Disciplina com os seus pais Disciplina na escola Disciplina no seu treino E aí sim, você pensa em entrar dentro de um clube O clube existe muitas regras Existem os treinos Não é fácil Muita gente quer ser jogador Mas na verdade o que nós procuramos são atletas E os atletas dentro de um contexto Existem muitas coisas O jogador hoje, o atleta Ele é formado pelo intelectual Pela tomada de decisão Pela forma física dele Pela forma tática Pela técnica Então existem um conjunto de fatores E outra, nós precisamos ser sempre nós mesmos Não adianta chegar numa avaliação E você querer fazer uma coisa que você não está acostumado Um drible a mais Um passe a mais Sempre faça o simples bem feito É a minha dica de hoje Também Sempre que Nessa volta agora Da pandemia Sempre que tiver uma avaliação Eu estarei avisando nesse grupo E sempre estarei convidando vocês a participar Lembrando que todas as nossas avaliações são gratuitas O Grêmio Novo Horizontino é um clube formador E nós estamos interessados no atleta Na pessoa do atleta Tá bom? Muito obrigado Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.